Olá, você se lembra da maratona da modelagem que fizemos? Pois é, foi um sucesso! E agora eu estou de volta com uma proposta diferente para você realmente descomplicar a sua vida na modelagem e fazer peças lindas e exclusivas. Eu amo camisas, então eu resolvi fazer a semana da modelagem descomplicada totalmente focada em camisaria feminina. Nessa semana você vai aprender a fazer a modelagem completa do zero. Além de cortar e costurar uma camisa coringa, aquela que cabe em qualquer ocasião. E também vai aprender os pulos do gato, para fazer punhos e golas perfeitas. Além disso, vai aprender a fazer alterações de moldes para criar novos modelos de camisa a partir de uma única modelagem. Esse conteúdo é totalmente gratuito e você pode acompanhar assistindo as lives que acontecerão do dia 23 ao dia 27 de julho no meu canal no YouTube Faça Quase Tudo. Lá você vai poder acompanhar todo esse conteúdo, vai poder tirar suas dúvidas e a gente vai ficar ainda mais unidos por essa semana da modelagem descomplicada. Tchau, 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 tchau. E aí Amém.